Meia hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Você vê pelo canal 4 da NET, Florianópolis, ou em qualquer lugar do Brasil, pela internet, www.tvfloripa.org.br. Hoje nós vamos ter um tema aqui especial, falar da FETIESC, não é, presidente? Estamos aqui com o presidente Martini, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. E a oportunidade de falar da FETIESC é sempre interessante, porque ela representa uma facção da sociedade brasileira de Santa Catarina muito grande, e que nós temos sempre saudável que a gente possa divulgar o que ela faz, o que ele pretende fazer, enfim, transmitir para os trabalhadores que nós representamos também qual é o propósito desta federação. Para o pessoal entender, conhecer um pouco melhor a FETIESC, diz para nós, a FETIESC é uma federação estadual, mas ela não é de um ramo específico, né? Metalúrgico, alimentação, têxtil. A FETIESC é uma federação diferenciada. Como é que funciona, presidente? A FETIESC é uma federação que completou 60 anos de existência, e é a mais velha do estado de Santa Catarina, na área urbana, porque no início só tinha uma federação dos trabalhadores. Depois foram criadas as federações da construção civil, da alimentação, de outros metalúrgicos, todas oriundas desta FETIESC. E a FETIESC hoje continua sendo uma federação eclética, que representa vários segmentos da sociedade, tem os trabalhadores da fiação e tesselagem, do vestuário, químico, plásticos, vidros, ceramistas, papel. Então, a Labranja hoje tem 43 sindicatos filiados a ela, e com uma representatividade de 280, 290 mil trabalhadores do estado de Santa Catarina. Então, nós continuamos, embora nós pudéssemos juridicamente criar várias federações, podia ter do vestuário, da fiação e tesselagem, do próprio químico e do papel, mas os trabalhadores em si acham necessário que permaneçam de idade para fortalecer. Então, a FETIESC vem há muito tempo trabalhando, e ela é constituída desses 43 sindicatos, várias secretarias, constituídas dentro do Estatuto da Entidade, que possam desenvolver atividades inerentes às funções específicas, como a Secretaria da Saúde, que é uma secretaria que nos preocupa bastante, porque, além da atividade normal que nós desenvolvemos em busca de melhores salários, melhores condições de trabalho, das renovações das convenções coletivas de trabalho, das greves que se desencadeiam no estado, temos um foco muito grande, que é a saúde dos trabalhadores, não se preocupa bastante, e essa secretaria foi criada com o intuito de tentar discutir com toda a classe trabalhadora do nosso estado, formas de evitar que as pessoas fiquem doentes. Essa é uma secretaria de muito nome. Temos também outra secretaria, que é a Secretaria da Juventude, entendemos nós que a inserção do jovem na atividade sindical, ela é fundamental. Precisamos renovar os quadros, precisamos dar espaço a esses jovens que estão vindo para o mercado do trabalho, então, criamos uma secretaria para que também trabalhe especificamente nessa atividade. Além disso, tem a Secretaria da Mulher, nós, por ser ecléticos, no setor da afiação e ticelagem do vestuário, 75%, mais 80% da categoria são mulheres. Então, nós precisamos também abrir um espaço para que elas tenham vez de voz, que elas participem ativamente, e a inserção da mulher nos traz um benefício importante, e nos faz até entender que é possível, com a mulher próxima da gente, dos trabalhadores, diminuir essa diferença salarial que existe entre homens e mulheres. Ainda hoje existe isso. Lamentavelmente, existe uma grana, uma diferença de 30%, 40% de diferença, exercendo a mesma atividade, enfim. É um absurdo o que ocorre, porque tem que ser estudado a toda a forma por que isso ocorre. Isso tem uma história, não é à toa que isso está ocorrendo. Houve no passado, onde se aproveitou a mão de obra da mulher, que era uma mão de obra complementar, salário complementar da família, que o homem ganhava, então ela podia ajudar, ganharia metade do salário, um pouco menos do que a metade, e isso seria uma renda complementar. E isso prevaleceu, e hoje continua, lamentavelmente continua. Mesmo a mulher fazendo muita diferença, mas não só lá ainda é... E até que a mulher faz trabalho melhor que o homem, mas recebe, curiosamente, menos. Menos, menos. E tantos outros problemas que a federação tem, está enfrentando. Então, a federação é tudo isso. Nós fizemos um... Temos uma média de negociação coletiva de trabalho, acordos coletivos de trabalho, média de 50 por ano. Da própria federação, apoiando. Aliás, até para dar um exemplo, eu estava ali outro dia na sede, conversando com a assessoria jurídica, o doutor Bevilacqua, que tinha acabado de vir de Blumenau, de uma grande negociação que se faz lá com os têxteis. E este é um exemplo de como a federação trabalha, apoiando os seus sindicatos, ou seja, diretamente nas negociações também, junto com os sindicatos. É, esse é o principal da federação, coordenar os sindicatos e ajudar nessas negociações coletivas de trabalho. Nós estamos tentando, há muito tempo, diminuir esse número de negociações coletivas de trabalho, dessas convenções coletivas de trabalho. Temos sucesso já com os plásticos, o setor do plástico, que hoje só temos três convenções coletivas de trabalho dos plásticos. Uma é de Criciúma, especificamente, porque o patronato também é de Criciúma. Tínhamos uma em Joinville, que era específica de Joinville, e nós tínhamos todos os demais municípios do Estado de Santa Catarina, nós tínhamos várias convenções, transformamos uma em uma em convenção coletiva de trabalho. E isso teve um ganho significativo, econômico para os trabalhadores, e uma concentração de ações juntas que possamos fazer. Em vez de fazer 12, 15 negociações do plástico, fizemos uma só. Percebem-se que aí a unidade é maior, a força maior, e a concentração de energia para a negociação coletiva de trabalho é melhor também. Então, isso foi um grande sucesso que tivemos agora. E as negociações têm sido positivas? Têm conseguido ganho real para os trabalhadores? Como é que tem sido o saldo aí? Nós, a FTS, não negocia, não fecha a convenção coletiva de trabalho, se não tiver um aumento real. Mas é bem verdade que a discussão de aumento salarial, aumento real, é muito difícil. É uma briga muito grande. Nós temos essa do Blumenau que você citou agora, nós temos uma proposta que não fechou a convenção coletiva da data base, 1º de setembro, e não fechou até agora porque há uma resistência. Oferece 1% de aumento real, que nós entendemos que é muito pouco, um piso muito baixo. É a inflação, mais 1%. Mais 1%. Então, entendemos que é muito pouco, porque é hora da distribuição de renda. Então, ele está muito resistente. E quando você negocia sozinho, uma categoria só, Blumenau e região, ela torna-se mais difícil do que nós tivéssemos uma fiação de selagem toda uma só. Então, percebe, nós temos várias negociações, temos, paralelo a isso, ocorre a negociação do vestuário de Blumenau, da mesma cidade tendo a fiação de selagem do vestuário. E que também tem dificulta. De todas as cidades próximas, tem sindicato. E isso tem nos trazido uma dificuldade. Nós estamos tentando fazer que haja, conscientizar a classe trabalhadora também, os sindicatos, que esta é uma forma mais adequada para os momentos atuais, de fazer uma única negociação coletiva de trabalho. Que aí fortalece a luta. Agora, presidente Martini, você que tem um longo período, uma longa caminhada no movimento sindical e em negociação. Eu fico pensando, eu acompanho recentemente, de 20 anos para cá eu acompanho, você tem um tempo um pouquinho maior aí. Mas eu fico pensando, olhando ano após ano, um dia não pode dar aumento porque a China está aí, outro dia os Estados Unidos que vai entrar. E se o dólar está baixo, é porque o dólar está baixo. E agora o dólar está alto, é porque o dólar está alto. Teve alguma negociação que foi muito tranquila, que vocês pediram 8, o patrão deu 10? Como é que foi? Isso não existe. Isso não existe. Porque a choradeira do Brasil Patronal, ela é geral e permanente e sempre existente. Ela sempre existiu. E não é um privilégio da FITS, que é de todas as demais federações e sindicatos do Estado, do país, tem essa dificuldade. Essas justificativas que os empresários adotam, que é o dólar alto, China, tributária, isso é cansativo e já é desnecessário que eles o façam, mas eles continuam fazendo. O dólar, a China, o produto da China é descancarado a forma que eles falam. Porque quem importa o produto da China são eles. Então é o seguinte, tem que ser dito bem claro para toda a população do Estado, do Brasil inteiro, que o produto chinês chega aqui mais barato, porque eles querem. tanto está tendo uma feira em São Paulo e chamando todos os empresários para vir, o nome é China, no lote brasileiro. Então vai lá, visita e vê como facilitar para importar. As empresas saem daqui, vão para a China e reclamam que está aqui no mercado. E daí reclama. Então tem outros fatores também. Quando tentamos fazer também a frente parlamentar parlamentar em defesa das empresas, etc., da fiação de selagem, nós participamos, quando nos foram chamados, participamos juntos. E queríamos fazer um seminário junto, aqui no sul do país. Propomos para fazer os três estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui fazer, aqui em Florianópolis, sob a frente parlamentar do texto e vestuário, junto com nós. e curiosamente não quis fazer e foram os empresários. Não quiseram fazer porque eles iam ouvir as verdades que eles não dizem lá para o presidente Dilma. Então foi inviabilizado por parte dos empresários de fazer esse encontro aqui. Então as discussões continuam sempre as mesmas, aquelas queixumes, mas continuamos lutando. Nós estamos nos aproximando do encerramento desse primeiro bloco e depois nós vamos então falar com o Sabino sobre a saúde. Mas rapidamente, presidente, qual que é a intenção, qual que é a proposta da FETIESC na questão da saúde do trabalhador? A saúde, eu falei no início, é uma preocupação gritante que se tem no movimento sindical. Precisamos primeiro despertar essa necessidade dos sindicatos nossos, todos os sindicatos e a sociedade que estão adoecendo. E adoecem, é ruim para o país, é ruim para nós. e esse movida que nós estamos desenvolvendo, embora dizem, movida é da FETIESC, movida é um movimento em defesa da vida dos trabalhadores que está para toda a sociedade de Santa Catarina e do Brasil. Tanto é que outros estados já estão aderindo neste próximo dia 28 de abril, que é o dia internacional em defesa dos acidentes, trabalho e doenças profissionais, já tem, vai ser feito em Mato Grosso do Sul e com a participação do Tribunal de Jornal do Trabalho daquele Estado, na Procuradoria do Jornal do Trabalho daquele Estado, junto, entendendo que a saúde é, sim, um fator que deva ser enfrentado, discutido. No Paraná também deve ser desenvolvido, também, em dia 28, e no Rio Grande do Sul. Então, de meios que esse viés dos sindicatos olharem um pouco para a saúde das pessoas que estão adoecendo, está pegando. isso é fundamental, isso nos dá certeza que a gente vai reverter esse quadro, porque se nós não enfrentarmos isso, as pessoas continuam adoecendo e o capital continua explorando e aí a sociedade vai pagando a conta para as pessoas. E quem paga é o coletivo, né? Toda a sociedade. Toda a sociedade. Está pagando para isso. Portanto, o Movida tem esse caráter e depois o próprio Sabino fará uma exposição mais detalhada com referência a isso e conclamando a sociedade. Ok. Nós agradecemos aqui o presidente Martini que esteve com a gente no primeiro bloco, né? E nós vamos para um curto intervalo e já voltamos com o assessor da FETIESC, Sabino Bussanello. Até já! A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o programa de treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA www.reo-uita.org Também por e-mail contacnr36 arroba gmail.com Participe! A luta é de todos nós! Meia Hora da Seguridade Estamos de volta aqui com o nosso programa hoje com o tema sobre a FETIESC que é a Federação dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Como o presidente Martini explicou no primeiro bloco, é uma federação eclética, ou seja, ela, sobre o seu guarda-chuva, ela traz vários ramos produtivos juntos. E agora no segundo bloco nós vamos falar um pouco mais com o assessor da FETIESC professor Sabino Bussanello ele que também já foi ex-prefeito de Itapema tivemos a honra de trabalhar juntos em Itapema naquela época e agora ele volta para a FETIESC e continuar esse brilhante trabalho que faz na área de formação e educação. Mas, num aspecto especial que é o que nós vamos destacar neste bloco que é o MOVIDA. Professor Sabino, explica o que é o MOVIDA. Tudo bem, antes de mais nada? Tudo bem, Roberto. É uma satisfação imensa estar com vocês e poder esplanar, explicitar alguns componentes que a FETIESC ao longo da sua história, de 60 anos, como nosso presidente Idemar Martini se referiu. É uma longa história, inúmeras lutas, conquistas para a classe trabalhadora e uma delas foi, num determinado momento da sua história, fazer a sua reflexão sobre o mercado de trabalho, as condições de trabalho e, a partir de 2000, começam a aparecer muito essas questões das doenças do trabalho e o massacre que vinha ocorrendo dentro dos espaços do trabalho, do mundo do trabalho. e a FETIESC foi pioneira nisso, trazendo na ordem do dia essa reflexão, juntamente com um grupo de sindicatos aonde que pautamos e fizemos inúmeras atividades de formação, seminários, aonde que trouxemos à luz essa questão da saúde e segurança da classe trabalhadora. Então, uma vida como movimento em defesa da saúde e qualidade de vida da classe trabalhadora, saúde, segurança e qualidade de vida, ele surgiu basicamente em 2003 e, a partir disso, ele desencadeou uma série de lutas históricas com vários objetivos que eu tenho uma grata satisfação de, antes de ser gestor público, poder também, junto com esse grupo de sindicatos, organizar e dinamizar uma série dessas lutas juntamente com a classe trabalhadora. Interessante notar esse histórico que, quando o Movida surge em 2003, ele, na realidade, tem mais de um ano de discussão, de discussão democrática para se chegar. Como é que foi esse processo? Ele não surge do nada. É, inúmeras lideranças sindicais começam a trazer essas questões fruto da abordagem com os trabalhadores. Eu recordo muito que, em 2000, eu realizei uma atividade no Sindicato do Vestuário e Fiação de Rio do Sul, onde havia um grupo de mulheres e elas se queixavam muito da dor e do sofrimento dentro do local de trabalho. E aí fiz uma reflexão sobre os aspectos positivos e negativos do trabalho. E chegamos à conclusão com esse grupo de mulheres que elas estavam entrando num brete sem saída. Ou seja, se havia uma disputa para entrar no mercado de trabalho, buscar rendimento para melhorar as condições da família, mas, por um outro lado, estavam adoecendo. E aquele processo desencadeou, juntamente com um grupo de sindicatos, a organização de vários procedimentos que se juntam naquilo que nós hoje chamamos dos objetivos do Movida, que foi, então, realizarmos inúmeros seminários e continuamos realizando esses seminários onde que apontamos diretrizes, tiramos procedimentos de luta, esses seminários, esses cursos, essas atividades ajudam a aprofundar porque acabamos trazendo inúmeros profissionais voltados para a saúde, dentre eles a doutora Margarida Barreto, o doutor Roberto Ruiz, que nos ajudou a organizar e fazer a reflexão sobre o universo da saúde e da segurança da classe trabalhadora. Então, esse objetivo da formação, da capacitação foi muito interessante com um grupo de sindicalistas vinculados a FETIES. Um segundo elemento é que a gente disse, não basta apenas fazermos essa reflexão, nós temos que nos mobilizar. Então, criamos uma série de atividades mobilizativas. Essas atividades desencadeadas no Estado de Santa Catarina começamos a escolher cidades polos, onde que apareciam de forma mais direta essas incidências das doenças do trabalho, dos acidentes de trabalho, a Lera, a Dorte, onde que nessas cidades polos mobilizávamos todo o Estado de Santa Catarina, uma ouvida chamava todo mundo, fazia um folder, um debate e uma sensibilização da sociedade local e fazia um ato público ou uma mobilização pública. E isso chamava muita atenção. Sempre articulado com o dia 28 de abril, o Dia Internacional em Memória das Vítimas e Acidentes de Trabalho. Essa luta foi muito articulada, uma ouvida, foi muito articulada com todo esse conjunto de trabalho. reflexão, ação, mobilização, proposição, inclusive nós debatimos muito, Roberto, com a questão de termos projetos de lei que defendam o ponto de vista e a qualidade de vida dos trabalhadores. Eu recordo muito que vários parlamentares do campo de esquerda passavam a dinamizar projetos e debates no Parlamento, então no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa, em prol da saúde e segurança da classe trabalhadora. E isso foi muito importante porque se olharmos há 10 anos atrás, lá nós achávamos que seria impossível galgarmos essa reflexão e esses movimentos que nós desencadeamos. E hoje, 2013, além de inúmeros movimentos que fizemos, vários outros fóruns foram constituídos. Por exemplo, sobre o Fórum da Saúde do Trabalhador na LESC, muito importante desse ponto de vista, vem dinamizando o deputado Neudir Sareta, que é a liderança máxima que está organizando inúmeros atos e atividades de reflexão no Estado de Santa Catarina, via o Parlamento. Também, o Tribunal Regional do Trabalho organizando e viabilizando uma série de medidas com relação ao programa do trabalho decente, trabalho seguro, e isso é muito importante porque dá um respaldo para aqueles objetivos históricos que a classe trabalhadora, com os sindicalistas vinculados a FETESC, vinculados aos trabalhadores industriários e principalmente às trabalhadoras, nós pautávamos, então, hoje, esses movimentos, essas organizações, essas redes que foram sendo constituídas, são, sim, uma resposta mais ativa, mais direta e mais propositiva. Agora, o Movida, então, criado em 2003, ele já, com a sua formulação teórica pronta, ou pelo menos a base dela que é essa que você acabou de citar, que ano, qual é o método de trabalho? Quer dizer, todo ano, então, no 28 de abril, tem um evento, como é que funciona isso? Nos últimos 10 anos, Roberto, nós fizemos várias atividades de mobilização. Então, em 2004, foi a primeira mobilização que fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, com em torno de umas 600 pessoas. E ali é que pautávamos, a ideia de que o trabalho tem que ser para viver e não para morrer. Inclusive, com uma passeata que... Em 2005, atravessamos a ponte aqui, Pedro Ivo, rumo à Assembleia Legislativa. Em 2000 e... Todo ano, 2007, 2008, 2009, 2010, apenas 2011 que fizemos uma proposta diferente. Decentralizada. Que foi a ideia de mobilizarmos os sindicatos, panfletar, fazer um processo de sensibilização com panfletos específicos nos... Todas as bases dos sindicatos. Mas, 2012, fizemos audiência pública também aqui na Lesc. 2013, fizemos agora o ato público em Criciúma, com mais de mil pessoas também. 2010, nós fizemos aqui o maior ato aqui em Florianópolis, com cerca de 2.500 pessoas, foi o maior ato feito pelo movido, articulado pelo movido. Então, é um conjunto de atos, de mobilizações que pautaram e colocaram na ordem do dia a questão da saúde, dos acidentes que vêm acontecendo com a classe trabalhadora e as propostas, e os métodos de proteção de segurança do conjunto da classe trabalhadora. E como resultados, assim, que resultados vocês têm tido com esse movimento? A primeira é de organização, a gente conseguiu ampliar para inúmeros sindicatos. Lá no início, 2003, nós tínhamos alguns sindicatos como Sinergia, Sintatel, Auita, mas nós tínhamos uma outra questão, nós queríamos avançar para um projeto muito mais amplo, que seria a questão de agregarmos outros sindicatos e centrais sindicais. Esse ato em Criciúma, agora, nós conseguimos mobilizar praticamente todas as centrais sindicais, todas, porque é um movimento eclético, ele não é partidário, mas ele é político, porque ele pauta na ordem do dia a importância da saúde e segurança da classe trabalhadora catarinense. Então, nesse sentido, é uma conquista muito grande. O Fórum Parlamentar Catarinense, o Programa de Trabalho Seguro, a sensibilização da sociedade, os materiais, os vídeos que produzimos, ou seja, é um conjunto de resultados muito positivos. A elevação da consciência dos trabalhadores. A politização dos trabalhadores com relação a mudar a lógica da produção, a ergonomia, a todo esse conjunto que produz a vida, mas também produz a doença. Então, nós queremos eliminar a doença para que tenhamos mais vida, mais qualidade de vida. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim desse nosso programa e, para encerrar, eu gostaria só de lembrar que o presidente Martini estava comentando sobre 2014. Como é que é? Chega ou 2014 vamos ter ação? Não, 2014 será no nosso planejamento, queremos fazer um dos melhores atos aqui no estado de Santa Catarina, como queremos disseminar o Movida em âmbito do Brasil, como fizemos em 2005 indo a Brasília, você estava nessa caravana, onde o Movida Brasil pautou uma série de questões, por exemplo, com relação ao NSS, aos peritos médicos, à CPI, sobre avaliação dos peritos e médicos do trabalho. Nós estamos, hoje, viabilizando uma série de proposições para que possamos fazer um dos maiores atos em 2014, trazendo na ordem do dia todo esse coletivo de sindicatos, de trabalhadores, de centrais sindicais, de partidos políticos, até porque o movimento ele é apartidário, mas ele tem uma causa que é a saúde e qualidade de vida do conjunto da classe trabalhadora. Então, queremos já deixar de antemão esse convite a todos vocês para que possam estar juntos a se somar nessa batalha, nessa luta, porque nada, nada existe sem ser fruto da luta e da consciência da classe trabalhadora. Ok. Nós agradecemos aqui o professor Sabino, ele que é assessor da FITESC, no primeiro bloco o presidente Martini, que falou um pouco no geral e da importância que a saúde tem hoje para o movimento sindical. nós estamos aqui, você pode ver pelo canal 4 da NET ou pela internet www.tvfloripa.org.br toda terça 19h30 com reprise às quintas 21h30. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.